Agora, professor, Paulo Guedes e Marcelo Queiroga vão conseguir convencer em Davos? Nós temos temas espinhosos em pauta, né? Economia, meio ambiente, pandemia. Pois é, vai ser um exercício extraordinário. Se eles conseguirem, já podem entrar para o livro Guinness, né? De como dissuadir tão bem uma realidade, que eu duvido. Mas eu queria aproveitar para fazer um registro importante de Davos. Você sabe que hoje um brasileiro, um negro brasileiro, que é o presidente da Cufa, central, única da favela, foi agraciado como um dos premiados do Ford de Davos por conta do seu trabalho nas favelas brasileiras, por conta do Celso Ataíde, né? Celso Ataíde, presidente da Cufa, merecido. E o Brasil está sendo celebrado porque a favela brasileira construiu um caminho, conseguiu construir uma estratégia. E o Celso Ataíde e todo o seu time, ao final, apresentaram resultados extraordinários que o mundo todo está aplaudindo em Davos. Então, hoje, acho que a personalidade da noite é o Celso Ataíde, que levou a favela para ser aplaudida de pé em Davos. Muito bom.